E o Pikachu tá triste porque vocês não deixaram o like e se inscrever no meu canal E apertar o sininho Aí se inscrever no canal Pra ele ficar feliz Já sabe se inscrever no canal O vídeo de hoje é nós jogando mini-clap Solzinho né Aqui Oish, oish, deixa o meu cartão Oish 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 Esse vídeo será pra vocês Um cartão Gente, é o meu, meu Gente, eu entendi agora Como é essa merda Bora jogar mini-clap Oish Tem um doido aqui? Tem um doido aqui? Não esquece de gravar esse dia que ele tá fazendo... Não, essa camisa tá feia. Não, gente. Só baú e espada. Só. 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 Só, gente. Eu faço casa melhor do que vocês, gente. De vocês, não. Dele. Bora jogar outro jogo. Merda. Gente, não é aqui, não. Ele é feio. Bora jogar esse de um bloco. Fiz três vídeos nele. Em um bloco. Peraí. Ative o sininho. Se inscreva no canalzinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa o like. E ative o sininho.